Quatro contra um contra o Rafinha. Cadê o resto? Cadê o resto dos caras que não se deram trabalho nem de voltar? A qualidade dos caras é tão superior que os caras fizeram um gol brincando de futebol. Isso daí foi jogada de futebol. Você tá de palhaçada também com a minha cara, mano. Mas tava bem até que terminou o hino. Daí fudeu. O Dorival tá vindo aí, e o Mutata só vou ganhar. Ei, como vocês estão? Bem-vindos ao Osmar de Nochas. Hoje vamos trazer pra vocês mais uma react aqui no seu canal do YouTube. E hoje vamos reagir a mais react do São Paulinhos. Depois de um jogaço do Flamengo. 2 a 0. E São Paulo, não, não, não. Não sei, não sei o que aconteceu com o São Paulo. Tá brigando aí no Brasileiro. Tá numa situação complicada. Sem vitórias ultimamente. Mas muita força para os torcedores do São Paulo. E parabéns para a torcida do Rubro Negra. Mais uma vitória. Tá voando. Tá jogando lindo agora, né? Quando o Dorival joga demais. Foi o time reserva, mano. Foi o time reserva. E o time reserva tem Vidal, tem Maltecinho, tem jogadora. É isso, gente. Olha, deixaremos os vídeos originais na descrição deste vídeo para que você possa assistir a seus vídeos originais. Comentar, deixar seu like. Inscreva-se. Inscreva-se em seus canais também. Eu acho que vai ser muito topo também, né? Exatamente. E se você gosta de nosso conteúdo, também lembre muito de deixar seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal. É muito importante. E você pode ajudar muita gente com isso. Também pode acompanhar a gente no Instagram. Estamos perto aos 4 mil. Vamos tentar chegar também no Instagram. E comentem lá nos comentários vocês que acharam dessa reação. Se não, vamos agradecer. Vamos lá. Vamos lá. Salve, Tricolor Paulista. Salve, salve, nação. Drex aqui na Sonora. Acabou o jogo. A caralha do jogo agora lá no Morumbi. São Paulo 0, Flamengo 2. Drex Tricolor. Eu quero falar já. É inadmissível. É inadmissível tomar um segundo gol desse. Do jeito que tomou. Verdade. Porque, na mesma proporção que saiu 4 jogadores do Flamengo contra 1. Era o Rafinha só que estava lá atrás. Para alguém, algum filho da puta, algum filho de uma régua, voltar. Estava tardando. Para tentar alguma coisa. Você viu no lance, algum jogador do São Paulo tentando voltar para o lance? É inadmissível isso. Ah, mas estava cansado. Cansado é um caralho, velho. Cansado é um caralho. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Você perder de 1 a 0, 2 a 0, com uma jogada trabalhada e tal, com algum erro de alguma coisa. Mas, esse segundo gol é inadmissível. Apareceram 4 caras do Flamengo, velho. 4. Bom nada. 1 contra o Rafinha. Cadê o resto? Cadê o resto dos caras? Muito ruim, o escanteio do São Paulo. Muito ruim. Tomaram um cu, caralho. O primeiro tempo o Rolio foi uma merda. Uma merda. O Rogério, para encarar um time do Flamengo, reserva, reserva um pouquinho, mesclado, alguns jogadores, quase nada. Os principais jogadores estavam fora. Como os principais jogadores do São Paulo também estavam fora. Se bem que o São Paulo não tem o principal jogador, velho. Porque daí a gente pelo menos tenta, Rogério. A gente pelo menos tenta abrir a porra do placar, depois não estaciona a porra do ônibus no gol e faz de tudo para não tomar, velho. Aí você vai trocando os caras, aí vai colocando os reservas e descansando os titulares, Rogério. Está acabando com o jogo. O que que é que é? Rogério. Mescar o time no começo, para depois colocar todos os caras em campo no segundo tempo, para correr atrás do placar. Valério. Para o cara fazer alguma coisa, alguém tem que tocar nele. Não é a música, toca no Calério que é gol. Tem que tocar nele. Se não tocar nele, com um mínimo, um mínimo de qualidade, não vai conseguir se fazer nada. É um passe, né? Não vai. E mesmo assim, o cara briga até o fim. Vai ficar com uma nota 5, Calério, por compensação. Porque olha, mano, não pode. Não pode tomar caralha de gol. É contra a fac daquele jeito. É contra o Ceará, né? Porra, mano. Quarta-feira tem que ganhar. Foda-se. Contra o Ceará, né? Não tomou o vareio agora? Vai ter que ganhar caralha do jogo na quarta-feira. É obrigação, mano. Pô, obrigação, né? O Campeonato Brasileiro é obrigação ganhar essa caralha. Cuiabá. Tem que torcer para o Fluminense ganhar do Cuiabá. Porque se o Cuiabá surpreender e vencer o jogo amanhã contra o Fluminense, o São Paulo está aí a três pontos do rebaixamento. Enfim, vamos reagir, vamos analisar e aos melhores momentos. Tem muita coisa para a gente falar desse jogo. E a indignação, a insatisfação é absurda. Bola rolando. Vamos analisar esse treinamento aí. Vamos lá. Porque isso é o treinamento do Flamengo. Treinamento do Flamengo. Eu falei isso, né? É verdade. Assim, o Flamengo não precisou nem se esforçar, sabe? A qualidade dos caras é tão superior que os caras fizeram um gol brincando de futebol. Isso daí foi jogada de futebol, hein? Rodaço. Futebol, mano. Então, assim, é... Incompreensível, incompreensível, não dá. Hoje não tem o que elogiar o São Paulo. Hoje é só meter o pau. Bizarra, velho, hein? Dá para assistir minhas melhores gols, né? Vamos lá. Pior do que Pablo, pior do que Vitor Bueno hoje. Nossa, cara. Que bola ali do Thiago Maia. Foi todo estranho, vida. Eu estou até agradecido por ter sido só 2x0, mano. A Rascaeta e o Gabigol entrou, mudou totalmente, mano. Aí que o Flamengo começou a pressionar mais. Exatamente. Aí eu não critico só ele. Aí também a culpa não é nem do cara. O cara teve ali uma câimbra. Faz parte, qualquer um está propício a isso. Aí vai a culpa no departamento médico de São Paulo. O cara nem está jogando ali quarta e domingo, quarta e sábado. O cara nem está jogando sempre ali duas vezes por semana e tem esse tipo de problema. Atuação bizarra do time. Estou tirando o Caleri ali que entrou bem. E o Felipe Alves. Todo mundo galou com mal pra caralho pra mim também. Péssimo. Péssimo. Não dá pra se estirar os goleiros no momento, mano. Segueiro. Mas não tem o que fazer. Goleiro não tem culpa. Soca a fina, mano. Sempre que a gente vê a defesa voltando, correndo, contra o próprio gol, aquele momento, a marcação, o time todo desfigurado em campo. E aí, Rogério? Não adianta ser leão de Copa e chegar em Campeonato Brasileiro e passar esse perrengue. Amanhã a gente vai estar tendo que secar o Cuiabá, mano. Que situação é essa que o São Paulo se encontra? A gente vai ter que secar o Cuiabá. O cara é energia. A tomeição do joga, né? Não acredita, mano. Não acredita, mano. Não acredita que o Flamengo já virou a situação contra o São Paulo, né? O Flamengo tentou no reflexo fazer a defesa. Que brota, pôde. Agora é só ganhando o sapato, mano. Depois da goleada, só vitória. Zero aqui no Cícero com dois toletas. É, ataque do Flamengo, caminho do gol. São quatro contra um, são cinco contra um. Caramba, casa, livre, dentro da área. Ele bateu pro gol, gol. O Rio está... Até o Santos, eles não atacam essa jogada. Até o Dogi, até o Dogi e o Val estava... Estava joguendo com tudo, mano. Pão do Flamengo... Até o Dogi e o Val estava atacando. Pão do Flamengo... Não vira nada, né? Até a torcida estava... Contra a Gafinha. Até o torcinho. O que é isso? E acabou perdendo a bola. O contra-ataque do Flamengo, aos 49 da segunda etapa, a velocidade que os cinco jogadores... Você davou muito bem. Os cinco jogadores do Flamengo saíram, parecia que era 100 metros rasos. E o Gabigol... Passa pra eles, né? Ele finaliza o perno esquerdo, aquela batida... E a bola... Fechou? Fago. Vamos lá, cara. Fago, que assaltou o seu torre aqui. Sendo sincero, eu acho que esse jogo aí deve ser empate. Eu queria que fosse vitória do São Paulo, porque os dois times estão jogando com o time em reserva, né? Porque o São Paulo vai enfrentar o Ceará fora de casa, o São Paulo ganhou só de 1 a 0. E o Flamengo veio da vitória aí de 2 a 0 em cima do Corinthians. Cara, o time do Flamengo é melhor que 0. Mas o do São Paulo está mais entrosado do meu ponto de vista, porque o torre é sempre... Todo jogo fica fazendo essas coisas. Titular, reserva, titular, reserva, titular, reserva. Finalmente, ele deu uma parada, mas se for assim, em elenco mesmo, cara, eu acho, na minha opinião, sincero, sem clube, o time do Flamengo é melhor, né? O Flamengo aqui do Patronizinho! GOOOOOO! 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 Eu estou olhando para baixo para mandar uma mensagem aqui para a Gracie. Ai, não, pô. Falta ela, né? Sim. Graça! Não, não, pô. Minhas notícias, tudo, mano. Coloquei essa camisa aqui, Superdição, que o São Paulo iria ser melhor. Pô, são legais, mano. Começa assim, já, mano. Ele sabe muito do futebol, mano. Mano, isso aí. Está enterado de tudo. Vamos, beleza, estamos assustados, vamos nos recuperar, vamos partir para cima, calma, São Paulo, mais do chão. Fez gol agora. Fez gol agora. Calma, calma. Vamos respirar. Calma. 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 Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, coloca nessa bola, pô. Calma. Calma nessa bola, pô. Ele está bravo. Ele já está bravo. 4 contra 1, mano. É o último minuto, mano É o último minuto É o último minuto, cara O cara quer ficar tocando a bola rasteira, mano Bota a área, brother Você tá de palhaçada também com a minha cara Não dá, pô Não dá É o time nojento, na verdade Pô, mano Último minuto A torcida de São Paulo tá como? Poiando Dá pra ver a torcida lá gritando Pedindo bola na área Os caras que eu toque na entrada da área rasteira, pô Quem vem pra gente tá ganhando de goleada Quem vem pra gente quer final de campeonato, segura na bola Tem cinquenta malucos lá na área, mano É verdade Você vê aí, toma aí, seis partidas sem vencer Seis, mano Seis Um abraço e ligar Mas é, rapaziada, acabou de terminar esse jogo São Paulo, segundo tempo Deu uma melhorada São Paulo, cara, infelizmente Acho que esse ano vai brigar de novo, mano Pra não cair Parabéns pra vocês flamenguistas que venceram a partida É... É isso aí, o São Paulo simplesmente vacilou, mano Como sempre, hein? Normal Como sempre Não deixa de seguir a graça no Tik Tok, beleza? É, estamos botando aí o apoio de vocês E é isso aí Espero que tenham gostado do react E a gente pode trazer tudo isso bem Até mais Falou! Estamos juntos Que reacts top demais, né? Legal Um análise do jogo legal, né? Sobretudo como última jogada, não pode Não pode acontecer isso com um time como São Paulo Não pode, mano Foi uma... É que todos os jogadores estavam atacando, mas... Esse cantinho... Muito ruim, muito ruim E a torcida apoiando Dando tudo à voz E contra o golpe do Gabigol No estádio e depois... Quatro jogadores do Flamengo contra o Rafinha Sozinho, mano Estava Sozinho, não podia fazer nada com ele, nem o goleiro Exatamente A culpa nessa jogada E parabéns pra Nação Rubro Negra novamente Pela vitória, estamos juntos sempre E muita força pelos torcedores do Zapal Num momento complicado, mas... Vamos ver o que acontece na Sudamericana Na Copa do Brasil, que também são torneios muito importantes agora para eles, né? Mas já tem muito tempo brigando os postos do brasileiro entre rebaixamento e... Seis jogos e um meio a vencer É complicado isso Não, não, mas muitas temporadas tem assim Já tem muitas temporadas aqui no São Paulo, mano Está pior que a anterior temporada, mano Eu também acho isso Pode estar brigando o rebaixamento Vamos ver o que acontece E deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo para que você possa assistir a seus canais Deixar seu like, comentar e inscreva-se Inscreva-se no canal legal Os créditos na descrição E também lembre-se muito de deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no nosso canal Para trazer mais conteúdo Como este vídeo, né? E comenta lá em nossos comentários Vocês que acharam dessas reacts para mim Mudo topes, como sempre, né? Até na próxima react Obrigado, uma vez Flamengo Você é para o Flamengo, fui!